Olá galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo tempo que eu vou ter vocês com mais um GTA Online, tamo aqui, vocês tão vendo aí, mais uma corrida de rua E vamos lá cara, essa é a alta classe E vamos lá 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 Caraca, cada erro grotesco E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Nossa, como se eu não quisesse que o carro ficasse na pista. Tá louco? Tá bom, vamos ver aí. Como é que é? Os dois últimos vão na vaga NC. Tá bom, tá bom, um segundinho, tá ótimo. Agora eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!